Se você gosta de ver filmes em que a gurizada salva o dia no fim do filme e ainda não assistiu o filme Artemis Fowl, eu te convido a assistir ao filme da Disney que estreou no seu streaming no final do ano passado. E o longa pode ser bem divertido, depende do seu gosto. E agora eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse filme. Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área, mas antes de começar, eu te peço para deixar a curtida e para se inscrever no canal para nos ajudar. Sei que é assim que você se inscreve e ativa o sininho, já ajuda muito porque sempre que sair novos vídeos e séries, você vai ficar sendo informado aqui pelo nosso canal. Fideliza aí galera, e vamos nessa! O filme é uma produção original da Disney, que inicialmente iria para os cinemas, mas depois de dois adiamentos, mudaram-se os planos. Esse longa tem a classificação como aventura, fantasia, ficção científica, crime e ação. Ele tem uma duração de 1 hora e 39 minutos e está disponível no serviço do Disney Plus, o serviço da Disney. A classificação indicativa do filme é para maiores de 10 anos, então é um filme para a família toda. Ele é um lançamento do ano de 2020. E fui dar uma sacada no portal IMDB para ver se a nota de Artemis Fowl já tinha saído. E tinha saído sim, a nota de Artemis Fowl é de 4,2. Uma nota bem abaixo ali da média, eu acho que na minha opinião foi uma nota fraca. Talvez seja porque muita gente ainda não assistiu. E quem viu, eu acho que não gostou e deu uma nota abaixo. O filme Artemis Fowl, o mundo secreto, é baseado no livro Artemis Fowl. Esse livro é uma obra de Aeon Colfer, lá do ano de 2009, que é um gênio de 12 anos e que vem de uma linhagem de gênios do crime. Eu não li o livro, então não sei dizer se o filme está uma adaptação bem fiel à obra. Nessa trama, Ferdinand Shaw protagoniza o filme como o personagem Artemis Fowl Jr. O ator Colin Farrell faz o papel do Artemis Fowl, que é o seu pai. Também temos a atriz Laura McDonnell como a Capitã Holly Short, que é a garota que protagoniza junto com o Artemis Fowl Jr. E a velha e conhecida atriz Judy Deccan, ela interpreta a comandante Holt. E na história, começa com o personagem Anão Gigante sendo preso pelo serviço secreto do M5. E ele estava sendo acusado de participar de um roubo de um artefato importante. Eles achavam que tudo o que ele estava falando se passava por uma fantasia, afinal eram loucuras da cabeça dele. Mas mesmo assim, ele continua contando tudo o que aconteceu. Daí, ele conta que Artemis Fowl é um garoto que tem 12 anos, porém, apesar de muito jovem, é um gênio. Pois teve seu pai sequestrado e para trazer o seu pai de volta, ele teve que bolar um grande plano para isso. Porque para resgatar o seu pai, ele teria que capturar uma fada para que ela encontrasse para ele um artefato misterioso. Então daí, Artemis Fowl conseguiria o resgate do seu pai. Só que nada disso seria fácil, porque a Liga de Elite da Polícia do Mundo das Fadas não iria permitir. E com tudo isso, é que temos o centro dessa trama. E o que eu achei sobre o filme, é que os figurinos dos personagens ficaram bem legais. Mas acho também que o protagonista não esteve muito bem. Mas dá para levar, não é algo que prejudique tanto assim o desenvolvimento da história. Fizeram dele uma espécie de Mibi Homens de Preto. Algumas cenas que deveriam ter mais emoção, não tiveram tanto peso assim para emocionar a gente. Pois ficou ali um pouco mal feito. Acho que o CGI, em alguns momentos, deu para perceber. Só que no geral, esses efeitos especiais ficaram bem legais. E talvez seja o ponto forte desse filme. Pois tem muitas cores. E o Mundo das Fadas parece a cidade de Atlântida, lá do filme do Aquaman. Eu não sei se vocês lembram. Que também tem muitas cores fortes e vivas. Acho que pode ter uma continuação esse filme. Só que eu acho que não vai ser nos cinemas. Será um novo filme para o Disney Plus, eu acredito. E no fim das contas, eu gostei desse filme. Achei que parece um pouco daqueles filmes de sessão da tarde. Mas se você gosta de, de vez em quando, assistir uns filminhos ali, tipo sessão da tarde, filme meio e besta, esse vale a pena. Mas e você? Já assistiu esse filme lá no Disney Plus? Gostou do filme? Aqui você é quem decide se o filme é bom ou não. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E se você quer saber mais sobre séries e filmes, já deixa a tua curtida. E se inscreve no canal se você for novato, cara. Que eu em breve trago sempre notícias sobre séries e filmes. Trago sempre todas as novidades aqui. Aqui é o canal, velho. Fica aqui com a gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus! Tchus!